Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entreteira News. Nessa edição de maio, nós vamos conferir. A Globo, mais uma vez, enfrenta obstáculos para poder estrear suas novelas inéditas e anuncia reprise. Recoe, enfrenta perrengues no horário da tarde e anuncia a reestreia de duas novelas de sucesso para tentar alavancar a audiência. Glória Pérez faz planos e revela detalhes de sua próxima obra para a TV. Tudo isso e muito mais você vai conferir no nosso vídeo de hoje. É difícil ter um Entreteira News onde a gente não comece falando sobre pandemia. Desde março do ano passado, infelizmente, parece que as coisas nunca saem do lugar e a gente vem sempre se repetindo. Até que a Globo quis fazer uma programação dedicada ao retorno de suas novelas inéditas. Mas, mais uma vez, a pandemia vem lançar obstáculos para que isso aconteça. Agora está chegando o fim de Salve-se que Puder. Já estamos nos capítulos inéditos da novela. E já estava quase certo que a emissora ia ter a novela. Quanto mais vida, melhor. Só que, infelizmente, alguns atores da novela acabaram contraindo o Covid-19. E isso atrasou muito mais as gravações. Então, a Globo bateu o martelo e disse que não. Vamos parar, vamos parar porque não queremos que mais pessoas se infectem. E vamos continuar com aquele plano inicial de lançar as novelas já praticamente todas gravadas. E aí, a novela vai ter que estrear com mais atraso. Provavelmente, só no fim do ano mesmo. Quissá no próximo ano. E a Globo anuncia, então, mais uma reprise para o horário da sete que irá entrar no ar após, salvem-se, que puder chegar aí o fim agora em junho. Ainda há muitos mistérios em torno de qual novela vai ser essa, que reprise a Globo vai escolher. Porque tem que ser uma decisão tomada com calma, né? Até agora, o horário da sete vem tindo bons índices com essas reprises escolhidas. O Vara Pena Verde Novo já teve uma escorregada. O horário da seis também. Então, tem que ter muita cautela. Mas ainda, a Globo não revelou nenhum detalhe. Pode ser que a qualquer momento saia notícias sobre o assunto, né? Inclusive, após esse vídeo ia ao ar porque está aí uma discussão meio apurada. Mas vamos pra cá pra ver qual vai ser a escolha da emissora. Enquanto isso, a gente vê aí como anda a audiência de Tititi no Vara Pena Verde Novo. É, as coisas andam bem mais ou menos com relação à reprise de Tititi no Vara Pena Verde Novo. Pra começar, né? A meta esperada pro horário é de 15 pontos. E a novela não conseguiu grandes arroubos assim. O maior saldo dela até agora foi na primeira semana, quando ela conseguiu aí 19, 20 pontos. Durante o final do mês de abril e durante o mês de maio, ela se manteu aí na média, né? Dos 15, 14 pontos. Passando alguns dias para 16 e 17 e tendo dias horríveis também. Mas vamos lá. Na última semana de abril, ela conseguiu aí 15, 14, 16 e 17 pontos. Na primeira semana de maio, ela conseguiu 14, 15 pontos. Na segunda semana de maio, ela teve um índice baixíssimo de 10 pontos, inclusive bastante preocupante. E seguiu com 15 e 16 pontos. Nessa penúltima semana de maio, ela obteve 14 e 15 pontos. É aquela coisa, não tá sendo um grande fracasso, mas também poderia ter sido bem melhor já tendo conseguido aí conquistar parte desse telespectador. Pode ser que esteja havendo um certo estranhamento com as pessoas que acompanham a faixa, né? Estão acostumados aí com dramalhões, como vem acontecendo nos últimos tempos do Vale a Pena Ver de Novo. E acaba encontrando uma novela bastante escrachada, muito exagerada, mais voltada para o humor. E isso pode estar causando um certo afastamento do público. Mas vamos aguardar para ver se essas pessoas que acompanham o Vale a Pena Ver de Novo se acostumam e passam a vir a gostar da novela. Programinha de fofocas do SBT estava dando trabalho para a Record, tá? Ela estava passando um perrengue danado, principalmente quando ela decidiu colocar a Bela Aventura para reprisar. Uma coisa que a gente já tinha anunciado aqui no Entreteira News, e eu disse que achava que era uma escolha meio difícil, né? Porque a gente já sabia que ela não tinha tido bons índices antes, então a probabilidade de não dar certo era muito grande, né? Um tiro no pé mesmo. Uma decisão realmente arriscada. E se mostrou arriscada mesmo, tanto que a novela derrubou a Record para o terceiro lugar. E a emissora já abriu aí a lanterninha, né? Vamos pensar aqui, porque não podemos ficar tão abaixo. A decisão foi trazer dois clássicos da teledramaturgia da casa. Inclusive, Prova de Amor, né? Que foi originalmente ao ar em 2005. E os 10 mandamentos para variar, né, pessoal? A sequência que a Record estava pensando era colocar os 10 mandamentos primeiro, tá? Antes de Bela Aventura terminar. E quando Bela Aventura terminasse em junho, aí sim voltaria Prova de Amor, tendo aí duas reprises no horário da tarde, para poder turbinar o horário seguinte, né? Da noite da casa. Mas acontece que os fãs da Record, né? Acabaram não querendo muito ver os 10 mandamentos logo, não. Então a emissora resolveu trazer Prova de Amor primeiro, deixando 10 mandamentos para depois. Acontece que a decisão até agora parece não ter sido muito acertada. Isso porque Prova de Amor não vem conseguindo consolidar muito bem os índices esperados pela emissora. Alguma hora ela vai bem, daqui a pouco ela vai mal. E isso está meio que deixando a casa meio preocupada, né? O que nós vamos fazer? Será que 10 mandamentos vai atingir aí melhor o público que já está acostumado com as novelas da Record? Ninguém sabe, né? Vamos pagar para ver. Ainda está muito no início, Prova de Amor estreou praticamente ontem, né? Então muita coisa pode acontecer. Mas é que até o momento, espera-se que ela tenha bons índices e ela venha continuar fazendo o que ela fazia antes, né? Que é trazer bons índices para a Record. Vale lembrar que essa é a terceira reprise dela, tá? E que todas as outras duas vezes que ela foi ao ar, né? Em reprises, não na versão original, ela fez muito sucesso. A versão original também foi muito bem. E aí, ninguém sabe o que está acontecendo agora. Será que a novela já está aí muito cansada, né? Já foi reprisada demais? Não sei. Você que vai me responder aí nos comentários. Mas, enquanto isso, vamos saber como é que anda, então, a vida da gente no horário das seis? A vida da gente também já está com dois meses no ar e é outra novela que também não vem causando aí grandes alvoroços. Infelizmente, porque é uma novela muito boa, tá? A meta exigida para o horário das seis é de exatamente 20 pontos. E é isso que ela vem conseguindo. Vem fazendo o dever de casa a maioria dos dias, mas também sem trazer grandes números para a casa. Na última semana de abril, ela acumulou aí 19, 20 e 21 pontos. Iniciando maio com 20 pontos na maioria dos dias, mas também com 21 e 22 pontos. Na segunda semana de maio, ela conseguiu aí 20 e 21 pontos. Na penúltima semana de maio, ela até deu uma caída para 19 pontos, mas manteve-se firme nos restos dos dias. Também, eu não acredito que ela vá alavancar mais do que isso, né? Porque a novela já teve aí praticamente todas as emoções reveladas. Mas, enfim, vamos esperar para ver se há também grandes mudanças. Mesmo com a pandemia rolando a todo vigor, né? A autora de sucesso da Globo faz aí revelações de como ela espera trazer a sua próxima novela que deve estrear em 2022, caso não haja nenhum problema daqui para lá, né? Mas Glória não perde as esperanças. Ela diz que sonha em fazer uma novela que tenha ambientação em Portugal, mas que o objetivo mesmo é falar de algo que é tão presente nas nossas vidas hoje, né? Que é o vício, tanto em aparelhos digitais, né? Tecnológicos, celular, tablet, notebook, como na internet. Então, ela vai elaborar aí uma trama que vai lançar essa discussão, né? De como a sociedade está tão presa a tudo que tem ali envolvido a internet, como ela anda muito conectada e como isso abala o psicológico e a cabeça aí de muitas pessoas, né? Então, parece ser uma coisa interessante, principalmente porque a parceria com o Rogério Gomes deve aí trazer de volta, né? Os bons tempos de A Força do Querer, que trouxeram bons loiros, né? De Vitória para a Globo na sua primeira exibição na TV, já que na segunda não foi lá essas coisas, né? Mas, enfim, o que é que você acha dessa notícia? Você acha que, com certeza, essa novela vai vir trazer o estilo Gorepérez novamente e que vai impactar com seus temas bastante polêmicos, bastante visionários? O que é que você acha? Comenta também nos comentários, tá bom? E se você acha que ela vem, né? Porque eu tô achando meio difícil. Com essa pandemia, eu acho melhor ter muita cautela com relação a qualquer tipo de planos e datas. Mas também vamos pagar pra ver. Mas antes, vamos acompanhar aí como é que anda Salve-se em Quem Puder, agora os capítulos inéditos, né? E também a reprise de Império, no horário nobre. Salve-se em Quem Puder chegou aos seus capítulos inéditos, né? E vem aí mostrando que sim, pode empolgar o público, mesmo estando tanto tempo longe do ar, né? Que aí vamos lembrar que ela foi paralisada no ano passado, em março, né? Passou mais de um ano pra voltar. E mesmo a crítica lançando aí a todo vapor, todos os tipos de comentário ruins, né? Ela vem mostrando aí que sim, consegue agradar, né? A um público muito específico de novelas, inclusive. A meta para o horário é 25 pontos e na maioria dos dias ela consegue sim fazer o dever de casa e alguns dias até levantar aí a audiência. Continua meio morno, mas é aquela coisa, esperava-se que ela pudesse cair, já que fazia tempo que as pessoas não a viam, né? Mas vem se mostrando aí o contrário, tá? Na última semana de abril, ela conseguiu 23, 25 e 26 pontos. Iniciando maio com 24, 25 e 26 pontos. Na segunda semana de maio, ela já fez algo mais interessante aí, tá? Inclusive com, arrecadando aí, 28 pontos, né? Que é a sua melhor audiência até agora, inclusive. Mas também obteve 27, 26, 25 e 23 pontos. Na próxima edição, a gente revela como vai ser aí, então, o saldo final de Salvem-se Quem Puder. E já falar, inclusive, se pudermos, né? Da próxima reprise que vai entrar aí no ar. E Império, hein? Como será que estará a reprise de mais uma novela de Agnaldo Silva? Te digo, sem muitas surpresas e muitos arrombos também não, tá? Inclusive que eu até esperava que ia ser desse jeito. Ninguém estava querendo a reprise de Império. Então foi realmente uma decisão muito precipitada e ousada da Globo também. A meta para o horário das 8 é de 30 pontos. E a maioria dos dias, ela não consegue nem chegar à meta. Inclusive num mês bastante difícil, viu? Já podemos considerar que foi uma reprise fracassada. Porque, olha só, tem dias que ela chega, como você pode ver aí, a ter 4 pontos abaixo da meta, né? Que isso já é bastante preocupante. Mas vamos ver aí, né? Ela encerrou o mês de abril com uma média beleza, né? Normal. Com 28, 29 e 30 pontos. Começou maio já caindo na ladeira, né? Com 25, 27, 26, 29 e 30 pontos. E você acha que foi pouco? Olha a próxima semana, né? 26, 27 e 28. Ainda permanece lá embaixo com 26, 27 e 28 pontos, né? Preocupante, preocupante. Mas também não é surpresa nenhuma. Acredito que para ninguém esses números. Bom, pessoal, foi isso, né? Eu espero que você tenha gostado dessa edição de maio do nosso Entretê da News. Não deixa de fazer os seus comentários. Também de dar o seu like nesse vídeo. O seu like é precioso demais, né? Você está dizendo para mim que você aprecia o meu trabalho. Compartilha com outras pessoas nos grupos do WhatsApp, né? Nas outras redes sociais. E se inscreve no canal para sempre se manter muito bem informado de tudo de novo que acontece por aqui. Me visita nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, como no Twitter, como no Facebook. Eu estou sempre postando chamadas de vídeo para você sempre saber quando é que sai coisa nova por aqui no Entretê da Tube, tá bom? Vou ficando por aqui. Grande beijo. Até a próxima. Tchau!